Bom então, fala! É o episódio tudo tranquilo com vocês! É o episódio de volta com mais uma parte da série de Lufião e a Fortaleza da Morte. E... Beleza, vamos lá de onde a gente parou? Ah, peraí... Nem que peguei a doble... Ah! Ela se equipou sozinha, uma espada mística que ressoa com energia. Beleza, ela se equipou sozinha. Beleza. Preciso antes de prosseguir... Dar um jeito nesses itens... Aqui com o velho mesmo. Tem que fazer uma só com ele e a gente tá de novo. É... Opa! Não, não, não! Esperamos vender! Água suja... E... Opa, você saiu pra mim? Que eu já tenho... Ah, vende, vende, vende... Vende, vende, vende... Acho que é isso. Beleza. Ah, peraí... Temos aqui... Super Poção... Beleza, nada mais. Então vamo lá. Vamo lá pra Carbis... Temos aqui... Temos aqui... Temos aqui o nosso próximo... Paradeiro. Ótimo! Vocês estão vivos? Fiquei preocupado quando eu vi a Ilha da Morte começar a lutar. Como a Ilha da Morte falou tudo? Mas é um mistério. A Ilha da Morte deve estar no centro da Ilha Nelá. Está no Norte e Nordeste daqui. Vocês encontrarão 13 retomuninhos em volta da Ilha da Morte. Falcão, pode mergulhar neles. Ah, beleza! A Ilha da Morte ressurgiu. O que acontecerá agora? Vocês estão bem? Eu estava tão preocupado quando eu vi a Ilha da Morte lutar. Nós escapamos bem a tempo. E professor... Eu sei. Falcão pode voar, mas vocês precisarão do óleo poderoso para isso. Óleo poderoso? Dá uma levitação. Nós não usamos porque é muito perigoso. E onde podemos achar? Deve estar à venda em época. Vai e compre um pouco. Clique para a Frederia. Frederia? Laboratório 4 está lá. É o único lugar onde posso acessar a pau. Frederia é o... É no sul. Eu vou primeiro. Venham me ver quando acharem óleo. Beleza. Então a gente tem que ir para a época. Opa! Opa! Será que o lado errado? A cidade é uma cidade, né? Era o outro lado. A cidade eu acho que eu só tinha habilitado. Não tinha como usar alguém aí. Opa! Temos... Olha! Vamos atacar um... Ixi! Vamos começar por aqui, vai! Não lembro de ter alguma coisa nessas ações de hamster aí. Sei lá, nem sei se é verde, né? Ação de hamster é verde estragada. Eita! Só sem querer. Estragada, vai. Beleza. Um passo só pra baixo sai. Pelo menos não tem nada. Vamos falar com a senhora aí. Quando a montanha se dividiu, pedemunhas se formaram ao norte. Não sei o que acontece. Oh! Dá pra me pegar o baú aí? É, pelo menos não. Bem-vindos! Ah, aqui que tem... Contador, produção, super magia, consumaria, energético. Ah, vou comprar uns energéticos aí, vai? Dá 20. É isso. Eu costumava ter uma ótima cidra em Argos, nordeste da cidade. Eu ia lá quando eu era mais jovem. Hipermagia. Houve um terremoto enorme e a montanha partiu-se. Uma enorme ilha está flutuando no ar. É sério, eu ouvi. Pô, não vai ter nada nessa açãozinha aqui? Peraí, eu falei com um cara aqui? Olá, vendemos coisas do último tipo. Ó. Assurdo sagrado... Ah, vamos dar uma olhada. É, sei que eu acho que... Nada aqui dos equipamentos não é esse deboot mais pra mim. Talvez um salto ali finindo. Escudo sagrado... Pô! Eu não tinha no connect, né? Eles não queriam escudo sagrado, então. Salto espada. Ah, pode ser. Quero salto espada. Nossa, olha quão de ouro eu tenho. Ahn, o que temos aí pra Luffy? Salto sônico. Salto felino. Vai medir minha defesa em bondo? Aumentar meu ataque bastante, mas aumentar meu peso. Ah. Deixa eu vir pra Gerina. Ah, peraí, vamos olhar pra Gerina. Ah, é o que eu estou usando pra ela. Salto sônico. Ah, pois é. Pra Gerina é eficiente. Alô, foi diminuindo tudo aquilo de defesa? Vamos olhar de novo aqui. Alô. Ah, não. É dois de defesa só que diminuem. Ah, não. Então eu vou querer, eu acho. Sim, vou querer. Peraí, peraí. Eu dei oito de angelidade, mas... Ah, vou querer, vou querer. Eee... Beleza. Aí. Anel lá. É, acho que não tem nenhum anel que vai superar aqui, né. Talvez esse aqui não é pesado, mas nem acontece... Será que esse anel é um... seria o da tela? Anel mental... Beleza, é esse aí! Estamos fechados, não conseguimos usar um óleo poderoso hoje. Onde se consegue óleo poderoso? Na caverna de óleo, norte da cidade, mas um enorme deslamento fechou a estrada recentemente. Um homem chamado Ed tentou passar, mas não conseguiu. E onde posso encontrar esse Ed? Acho que ele está ao norte distante. Ele está procurando algum caminho. Beleza. Aqui era um negocinho para salvar só em cima, né? Ah não, beleza. Vamos lá, trazer esse cara aí então. Tog boa né, meus status? Tá, que legal. Para cá então. É bem longe hein! Oh! Oh, vamos lá. 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 Isso mesmo! Quem sou vocês? O que vocês querem? Por favor, me diga onde está o Olho Poderoso? Estão na caverna do Olho do Norte daqui. Essa é a estrada, mas, como você pode ver, está barrada por desenvolvimento. Querem mesmo o Olho Poderoso? Sim. A porta para a caverna de Olho está trancada. Pegue essa chave. Vou procurar um novo emprego. Como é que você ganhou chave Olho? Tá vendo? Olho ao Norte daqui, mas não dá para chegar lá. Mas, após o último terremoto, turbilhões já apareceram no Norte Leste. Como se fosse relevante. É, para mim não é, mas para mim é bastante relevante. Vamos voltar ali então para a época. E a gente vai de barco, então. Beleza, então. Vou falar o Norte, então eu descer por aqui. Ué, Chokelia. Não, uma erupção eu acho que... É, é isso mesmo. Nossa, só preciso de uma erupção. Ahn... Ahn... Dá para me equipar com um anel de fogo nela, mas... Beleza, então... Deixamos o status padrão mesmo. Para cá. Para cá. Aí, que merda. Ah, tu tá vendo o outro lado ali? Ahn... Ahn... Vamos ver essas armaduras de novo. Como é que é essa? A avivamento acaba rápido, hein. Não dá nada para cá. Nada para cá. Vamos entrar aqui então. Ah, é música de ferro? Oh, um dashzinho. Uma baita volta. Poção poder e inimigos. Ah, é. Ai, a manta. Deixa eu jogar uma opção nela. Ah, recente, hein? Ih, nossa. Nossa, os danos delas são bem altos, hein? Fora, gerilha, minha filha. Joga essa opção logo. Todo mundo toca o primeiro turno. Cara, não é possível, cara. Preciso jogar isso aqui. Ah, sim. Ela tá nível 37, né? Deixa eu ver. 364 de peso. 72 de agilidade, 105. Mano, por que agora eu tacar o primeiro kill? Não, beleza. A luta tem mais agilidade. Tá com menos peso, mas... Mas sim. O Agromex não era pra ter atacado o primeiro kill? Não, não é possível não curar aqui na luta. Fecha grande. Fazer a volta aqui. Uh, Dragão Mar. Opa, não passaram, não. Não passaram, não passaram, mas não aumentou bastante os orçamentos. Ah, ela só subiu de medo, 10 de manhã, olha que vida. Um hit só. Beleza, vou dar mais uma. Ali foi de onde eu vim. Oh, a Isra, já enfrentamos a mental. Dá um fast aí. Alguma coisa aqui em cima? Igual? Me... Deixa a agulha. Pera aí. O que que tem lá embaixo? Ah, só isso? Tá, beleza. Só de se eu não tô sendo tão bom isso assim. Hum... Deixa eu jogar uma... Provejar nessa aqui. Eu vejo que vamos atacar aqui. Nossa. Não, por isso que a gente vai matar uma coisa aqui. Tá, precisa de um Rennemar aqui. Mas aqui era só sair do lá em cima. Eu... Eu vou fazer toda a nossa área para que esteja por aqui. Os dragão são bem que boas! Deixa eu ver o que que tem aqui na entrada... Ah, um milagre! Beleza! Eu vou fazer toda a volta depois. Super magia! Super magia! Opa, eu tenho que passar um poder que eu nem vi. Aumentar a vitalidade, beleza! Ah, Luffy! 5 pontos de vida, beleza! Opa! Calma! Vamos a outra! Tô batendo de peça, sim! Uou! Vai! Volta! E vai de novo! Temos aqui o quê? 2 baúas! Taca pra cá! Vamos passar aí, vai! E aqui! E aqui! E aqui! E aqui! E aqui! E aqui! Deve ter uma boa poção! Opa! Eu consegui ir na de meio! A gente passou da volta de novo! Vai! Agora a gente vai para cima. Acabou sacando o vento ali. Vou pegar a Rennemer aqui só para ficar tranquilo. O que é que tem para cima aqui, né? Lâmina pesada. Tá, aqui eu vou sair, será? Quero ver o final da entrada ali antes. É mesmo, eu vou sair. Tem umas 10 queiras aqui. Nossa, mas quanta luta? Uuuu, 11 vida, 10 mana, perfeito. Glacial. Pô, não tinha uma entregação racial ainda. Nossa, meteoritos de gelo em todos os inimigos. Deve ter sido mais efetivo se eu tivesse perdido antes, né? Beleza, setor de magia e energético. Pô, eu acabei quebrou toda a entenda, gente, olha lá. Ele está quase a gente sai fora daqui. E... Deixa eu pegar aqui. Ó, maxi de novo, 11 em vida. Sucumber. Sucumber. Sucumber, cara. Mata moços fracos em grupos de inimigos. Mata moços fracos em grupos. Minas peletadas ali interessantes. Mas eu tenho uma entrada ali. E só! Só usar uma pinça aqui no agro. Ah, saída! Beleza! Deve ter a caverna na minha... Acabou? A gente usa mais! Tenho de evitar... Olha, tá! Já a gente enfrentava esses inimigos? Uh! Lúfia! Vou ter que usar uns... Não, na verdade, tipo, atacamos aqui... Deixa eu ver aqui que eu tenho uma louca de cura... Pra curar! Irracial! Agora vamos golem! Vamos usar um curado junto de novo? Ae! Chegamos a caverna! Ó, essa caverna é errada no óleo, não é? Chegamos assim mesmo! Arro aqui... Não é nada! Bom, já tem que pegar essa chave pra arrumar! Ih! Tá derrindo! Opa! Tá derrindo! Chave óleo! Olha só! E preto! E cavaleiro! Ah, usou o começo lá! Tá! Pegar um cavaleiro... Fazer um cabelo de ar... Tudo bem! Que legal! Que legal! Poxa! Tá bom, cabaleiro! Beleza, não repetir o cumprir o cumprir o cumprir... Esse vídeo é o mesmo que você não pode, Ragnar, ó! Ai! É uma parede! Pode ser ataque ali! É, mas eu também não tenho que pegar a p... Que legal! Vamos me animar aí! Ah, beleza! Muito útil! Ó! Lopo, loco! Ainda bem, era o outro que tinha lá! Vamos trovejar aqui... Vamos atacar... Cara, eu acho que o problema é suficiente pra... Bom, se o Lopo... É... Vamos ver a gente já no território, então... Normalmente, aqui... É, não foi suficiente... Haha! Se curou! Filho, agora só pode usar... O pessoal tá confuso aí... E não tem mais o que fazer! Trrrrrm! Mata aqui de lá! Trato! Olha! Tô fora do lagre! Que interessante! Flash ou dragão? Uma flash? Ah, é! Flash esquerdo... Dão 220 danos em dragões! Presa! Tá que tô preso! Tá! Nada de muito mal, né? Tá! Olha! Agora que ele aparece no predivíduo que a gente pode usar, né? Vou acabar com ele bem rapidinho... Olha! O que que eu vi? Acabou! A gente não precisa mais! Dente de dragão! Tá! Provavelmente vai ser os itens que eu preciso pegar... Pera! Desceu! Pera! Tem duas versículos? Tá! Cavaleiros! Vamos levantar! Ataca aqui! Vou jogar um! Erupção e ataque! Parece uns olhos escuro direto! É! Não é tão forte assim, mas em área nele! Ata mais que ele pode usar Renekar! Nossa! A erupção foi... Nossa! A erupção foi mais forte que ela! Ah! A erupção foi mais forte que ela! Ah! Como pode? O mais forte que eu devassar da luta! Tem que gastar... Mais em vela tinha mais int aí! Pô! Da crítica eu não sei qual! Três de nível! É! Bom! Seis int pelo menos! Ah! Seis int pelo menos! Não! Seis int. Não! Seis int. Tá! Tá! Tem que gastar! E a benção aqui! Aqui! Ah! Vai não! É bem! E também vai! Vamos pegar um baúzeiro aqui! Deixa grande! E mais um baú aqui! Beleza! Abri mais esses meninos aqui, porque estão mais fáceis, eu acho que eles eu tento sair. Deixa eu ver esse aqui. Ah! Super magia! Anel do Dragão! Aumenta o dano contra dragões. Meu Deus! Super magia! E ataca! Eita, me esqueci que eles são só no instato! Ai, calma! Eu tenho que reanimar com ela, não tem? Reanimar, reanimar! Beleza! Vamos atacar isso! Tem um negocinho de tirar a pedra, não tem? Pedra! Vai ser um perigo por causa dessa pedra aí! Acabou! Vamos lá! Bom, em frente! Deixa eu jogar um enchente nele, vai! Esse é o suficiente de um ataque de águas nele! Não foi! Percussão! Próximo! Vamos pra direita e vamos para a seguinte! Falta o último caminho lá! Vamos pra cá! Tá, mais tranquilidade... Nossa, tem até uma vozinha aqui. Beleza, mais uma outra área. Hum... Tá, tem um por lado e outro por... Ih, ele é bem por lado, hein? Pega aqui... Deixa eu tropejar aqui com ela. É, tem jeito que a gente vai mais forte para tropejar. Bom, aqui, perbomba... É, acabou. Ah, tá, é pra cá, que é pequenininho, eu tava indo pro lugar. Vou pegar os maus lá de baixo, não é? Ah, tem ninguém que chato. Vamos jogar mais chint aqui pra ver. Já já. Não foi muito divertido pegar o céu, não. Ah, não é? Nossa. O que é assim? Aqui. Aqui... Aqui. Isso, hein? Vamos pegar a parte de baixo aqui. Deixaram eu atacar. Vou pra cá que eu venho. Dente de dragão. Beleza, mais um então. Mais um. Viseiro aqui em cima. Superposição. Espera. Mais um caminho pra cá. Ixi, agora eu perdi. Viseiro aqui em cima. Tá, eu tenho que acabar com esse golem aqui primeiro. Vamos ver esse objetivo, né? Gosto assim, ó. Eu só tenho 2 chances de ataque, mano. Corro de área e ataca aqui. Ah tá, esse é o lugar final agora. Beleza. Eu acho que tem 2 chegadas por aqui, pelo menos. Vou jogar tá pra guiar aqui. Ataca pra cá. Dá uma erupção aqui. E ataca aqui. E aí. Espera aí. Não vi que tem que virar pedra. E aí. Cadê? 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 Web은 gwb1! Beleza. Vouлqh-Evb1! Elas já tão quase que sem vim, então, vou ter que maneirar aqui. Se tiver em wrath. Fale. Beleza. Vamos fazer a falta aqui pra ver que tem alguma coisa à volta. UUiesi, não dá pra ir pelos 2 caminhos a Fudrellum. Sim. Vamos focar do baile . Tá, eu tenho uma descarga aqui, tudo bem, tá usando um absorver. Beleza, não sei se eu consigo mais dar mais um absorver. É, não deu tempo. Nada de pouco, cara. Beleza, agora é só botar o baulete de cima que eu deixei aqui. Faz a volta de novo. Ah, eu estou em frente de novo. Vamos lá, ataque normal. Ó, pode me interromper da FB, né? Cadê? Vou absorver, mas não tá. Errou! Estou em frente? Ah, tudo bem! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Brava! Tá, a gente vai absorver com elas A gente vai absorver ela aí Ah, a gente tem 6, 6, 8, 8 Nossa, parece que é sensático, né? Tá Eu tenho aqui Essa aqui Um curarzinho na luz que vai Ae Super magia Beleza Tá, preciso descer ali E depois fazer a volta por aqui A gente vai absorver 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 Ah, nem me mexer Já acabou A gente vai absorver A gente vai absorver Beleza, esse baú e depois aquele lá de cima Temos esse aqui Gente, é legal As estrelas vão avançar até agora, eu acho Tá Vamos Então Vá Vai Vamos Vá E vamos atacar as pedras Essas volem são os mais chatos, mas eu vou ter que ser aqui para fazer a moto pegar o bolo ali. E agora eu não vi nenhum bolo interessante, mas beleza? Aproveitar aqui, atacar só para ter que atirar. Aproveitar e absorver. Eu acho que é só entrar os dragões agora. Ah, inimigos chatos. Vamos levantar e trocar uma erupção. Ai, me dei bem até. Deixa eu ver, soltei de volta não. Agora eu preciso de uma benção aqui. Vai. É isso aí. Só atacar na mão aí. Já acabou de novo. Não errou. Que crítica, valeiro. Ah, agora deixa eu ficar louco. Só com o intermediário já acaba muito diferente. Beleza, tem nada para cá. Vai atacar aqui e aqui a gente vai fazer os absorver. É isso aí. Oh, água para subir de novo. 9... Oh, só um mil porta. Que miseria. Vamos aqui, ataca, ataca aqui e joga uma erupção aí. Ok. Malder aqui. Agora vai vir? Beleza, só pode esperar agora então. Três de crit. Superpação. Não tem essa aí na roça. Não tem que começar esperando. Força forte. A força. A água. Aonde forçou? Tá bem isso. Vamos. Vamos. Curar, pessoal, que precisa ser curado. E... é isso. Vamos enfrentar o chefe então. Olha, não tem que falar. Dragó... Dragólio. Beleza. É... Abaixa as defesas. Beleza. Abaixa a defesa. Só tem ataque mesmo? Ah, não tem um status negativo, né? Pessoa eu vou, cadê os... Os energéticos que eu comprei? Cadê? Aqui. Vamos pegar para o Mec. É... O que eu posso aumentar aqui com ele? Tá aqui. Tá aqui. Dá para ficar aqui. Tá, cometa coragem. Coragem. Ah, o Dragãozinho é diferente, hein? É diferente o Dragão. A gente tem equipado o Anel, né? Mas... Ar quente. Beleza. Tem mais algum status negativo? Coloca? Estudo. Ah... Não, não. Proteger. Estudo contra a magia. Cebito para a equipe. Beleza. Proteger. Tá. Coragem. Vença. Soneca. Evasiva. De força. Beleza. E agora a gente... Cadê o... O meu jet? O meu jet pago. Cadê o jet pago? Beleza. Agora estou preparado para só bater. Beleza. Já usou escudo contra magia. Então vou ter que usar o dano físico mesmo. É... Só no dano físico. Coragem. Ah... Nossa amiga, eu tinha isso aqui também. Devia ter atacado o Max. Tentando é luz a isso. Bom... Vou... Vou já... Mais uma paraquê. Deve ter atacado. Não tem nada a fazer com a gente dentro. De redmire. Ah... Debuff também volta para ela. Um pão... De redmire. Não vai... Parece que não está ganhado. Não tem nada... De redmire. Eu vou precisar uma coragem de um lado. Parece que o espelho dura 4 turnos, agora só tem que atacar, não tem mais outra coisa a saber. Se o espelho dele não passar, eu não posso dar mais risco. Eu poderia estar usando o espelho, mas o Vigia dele está tão baixo. Vamos usar um Redmare, por favor. Sim, eu preciso de verdade, eu posso ficar por ali com isso. Boa! Ah, deu. 5 de ouro, hein? Ha, deu deu. Tô dando mais um! Eu ganho mais do que em tiro. Praticamente sem dizer em fazer isso em um turno. Ah, eu ganhei por dois turnos. Beleza, passou um turninho dele, então a gente vai estrapejar. A gente vai ter um turninho. A gente vai ter um turninho de luz. Um turninho de luz. Um turninho de luz. Um turninho de luz. Passou o EBITO do RPG? De animar! Corrida? Só isso? Corrida? Devemos um turno aqui para atacar sua louca. Arquente! De novo aqui, animar! Tô mantendo um ataque quando eu posso! Morrido! Cadê? Vamos jogar um energético indo mesmo! Falou que a gente pode jogar! De novo aqui, mas eu estremei de arco! Ah, foi! Tá bom! De novo aqui! De novo aqui! Ah, beleza! Eu gostei de gostar do vídeo! Como sempre! Se gostou do vídeo, não tá no canal! Se gostou também do vídeo, deixa o like aí! Também não esquece! Se quiser! E nos comentários aqui, se quiser! Como sempre! E... Deixa aí qualquer coisa! De comentar! E até o próximo vídeo, pessoal! Fui! Tchau! Tchau!